Música 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 E a parte disso né? Um B1, um B1, um B1 Um B1 E isso é um B1 Qual que tu tava? E aí 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 se o cara tiver que fazer nas cabezinhas aqui, ele vai encargar tudo ok, assim que é mais fácil colocar, olha está faltando um C não e a cortina é C2A e C2B vai no C e o outro desde aqui B2A e B2B vai no B B2A com B2A B2B com B2B 6,6 mesmo 6,6 tem que colocar primeiro como é que eu vou colocar depois, né? 6,6 não, vai tem que colocar aqui, a gente está tomendo aqui, ó oh Jesus faz algo feliz ele solta essa beirada mesmo? hã? ele foge essa beirada mesmo? deve que foi não cabe o framezinho não, Eduardo? tem até que ele dá aqui debaixo onde está o ar funcionado aham ele encaixa dentro desse dedo isso aí peraí ele 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 Tchau, tchau. Fecha esse bag para nós botarmos o telhado em cima dele. P4. Vai fazendo lá no papel. P3. P2. E o telhado lá de cima, entendeu? Não vai se misturar. Aspire aqui junto. P3 e P4. E o telhado lá de cima. E o telhado lá de cima. O que é isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.